Oi minhas amigas e amigos, eu vou fazer para vocês hoje uma receita fit para quem está de regime, pode comer sem culpa então eu vou precisar para esses bolinhos 4 bananas, 1 colher de fermento, 2 colheres de pasta de amendoim e 4 ovos, e 4 colheres de farinha de aveia 4 colheres assim de aveia, farinha de aveia sim, desse jeito agora eu vou amassar as bananas 3 vou tirar naqueles negocinhos ali na mão para não peneirar, eu estou fazendo isso aqui que eu me abonia com isso aqui agora deu, os outros não tem vou botar demais vou colocar, vê que difícil de fazer para o lanchinho da tarde isso aqui, para quem está de regime, fazendo dieta para não engorgar é, olha, a pasta de amendoim esse foi aqui não presta? tem que ser de alumínio esse aqui é molengo, é por isso verdade em casa lá eu tenho tudo, na praia eu tenho que trazer as coisas para que eu preciso aqui não tenho tudo ainda olha, vê que difícil que é de fazer um bolinho desse aqui isso aí é o que, a aveia? é, farinha de aveia é bom que não precisa ligar a batedeira não, agora o fermento, olha agora o fermento, olha colherinha de fermento não, mas chega porque eu botei muito ai, esse foi é molenga mesmo é, esse aqui não ó, agora é só colocar assim nas forminhas viu que rápido que faz um bolinho desse assim só que eu já fiz uma remessa desse aqui para a minha nora as forminhas acabou ficou só essas aqui, ó a remessa está aqui, ó é aí acabou as forminhas, né porque tem que ser dessas forminhas próprias para a forma, né dá 10 bolinhos esse aqui se tiver forminha tá, e não dá para fazer um bolão ah, dá também tá aí muita forma e ficou se você também quiser colocar uma forminha, né uma forminha pequena de buraco dá tranquilo mas só que aqui já fica assadinho é, porque esse eu acho que é a quantidade certa, né para um cafezinho é, mas pode fazer de uma forma ou outra qualquer ó, eu esqueci da canela na massa é a gosto canela, ó ó, assim até vou colocar nesse aqui, ó um pouquinho de canela canela é a gosto até tem vezes que a gente faz sem canela porque não é tudo que gosta de canela então aquela ali vai ficar sem canela mesmo mas vocês colocam canela a gosto ó, uma rodelinha de banana pra enfeitar é, pra enfeitar e pra ficar gostoso também vou levar no forno aquecido com 200 graus, 180 graus vai, 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 uns 25 minutos ou 30 minutos ó, os bolinhos ficaram prontos se vocês gostaram deixa um joinha beijo da Valude deu 12 bolinhos desse aqui ficou 25 minutos no forno bom? muito bom mittelopo é conheci é conheci amители tá é scandal Mang … ben am 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 go